Não vai dar tempo de você avisar, ninguém manda te dizer o Senhor, não vai dar tempo de avisar amigo, não vai dar tempo de avisar parente, vai ser de repente, eu via você só arrumando a mala que dava pra arrumar, vestindo uma roupa mais bonita que você tem aí, pegando seus documentos e partindo, eu tô todo arrepiado. Vai chegar uma proposta, vai chegar um convite irrecusável, diz o Senhor, tô todinho arrepiado, todinho arrepiado, da cabeça ao pé, mês de agosto tá começando, e esse mês de agosto, manda te dizer o Senhor, vai ser o mês da oportunidade que vai mudar a tua vida, me escuta, ele não quer que você fique aqui de jeito nenhum, mas ele caiu por terra, ele caiu por terra, porque você vai ouvir o que Deus tem pra falar, você já vai colocar o teu nome nos comentários que eu vou orar pra você, vou orar pela tua vida, pela tua casa e pela tua família, você vai fortalecer o meu conteúdo, dando um presentinho, uma estrelinha, um coraçãozinho pra fortalecer o nome do Senhor, vai ser glorificado. Eu via uma proposta chegando, uma proposta chegando, uma proposta de emprego, uma proposta de trabalho, eu via uma bênção do Senhor chegando nas tuas mãos, Deus te abençoando poderosamente, Deus te abençoando poderosamente, só que você não vai ter muito tempo, vai ser tipo assim, vai deitar pra dormir, vai chegar a proposta que no outro dia você já vai ter que ir cedo atrás, não vai dar tempo de avisar fulano, beltrano, ciclano, vai dar tempo só de você viver o milagre, vai dar tempo só de você desfrutar da bênção do Deus vivo, só que o Senhor manda eu te dizer que Ele vai honrar tua fé, o Senhor manda eu te dizer que Ele vai honrar tua história, o Senhor manda eu te dizer fique em paz, só descansa o teu coração, pois eu sou o Deus quem vou te abençoar poderosamente. Uma porta, bons salários, bons benefícios, tudo aquilo que você busca e espera, o Senhor vai surpreender, escuta, o Senhor vai surpreender o teu coração de uma maneira poderosa e plena, haverá alegria sobre o teu coração, e você vai levantar as mãos para os céus e vai falar muito obrigado Senhor por lembrar de mim, me abençoar com essa porta poderosa, muito obrigado Senhor, por mudar a minha história, eu estou orando, abençoando, determinando o teu milagre, determinando a tua bênção, que haja vida e prosperidade sobre ti, amém.